Olá, criançada linda e abençoada de Jesus! Que bom que chegou o momento da nossa historinha! E hoje eu trago pra vocês a história Davi, o pastorzinho. Eu sou a tia Marli e a historinha já vai começar! Davi, o pastorzinho Saul foi escolhido para ser rei do povo de Deus. Mas Saul não foi um bom rei. Ele não obedecia ao que Deus mandava. Por isso, Deus escolheu outra pessoa para ser rei no seu lugar. Quem foi escolhido? Um pastorzinho chamado Davi. Davi morava com sua família numa fazenda. Ele e seus irmãos ajudavam o pai na fazenda. A tarefa de Davi era cuidar das ovelhas. Davi levava as ovelhas para lugares onde havia boa grama para comer. Levava as a lugares onde havia água fresquinha para beber. Se um carneirinho ficava preso no mato, Davi o puxava com seu cajado. Se uma ovelha se machucava, Davi cuidava dos ferimentos. Davi girava pedrinhas na sua tiradeira e as atirava para espantar animais perigosos. Enquanto as ovelhas comiam ou descansavam, Davi tocava a harpa e cantava lindos hinos para Deus. Davi sabia que Deus o amava e que cuidava dele. Porque era trabalhador e porque confiava em Deus. O Senhor escolheu para ser rei no lugar de Saúl. Deus mandou Samuel ir à casa de Gessé, o pai de Davi, e pôr óleo sobre a cabeça de Davi, mostrando que ele iria ser um rei. Samuel fez o que Deus mandou, só porque as pessoas ainda não sabiam que um dia aquele pastorzinho seria o rei. E muitas coisas aconteceram antes de Davi se tornar rei. O que aprendemos com essa historinha? Aprendemos que devemos confiar em Deus, acreditar, ser bons, e assim o Senhor vai cuidar de nós, do nosso futuro, assim como Deus cuidou de Davi. E agora chegou o momento de orar, falar com o papai do céu. Oremos, crianças. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Por hoje, acabou, mas logo teremos mais. Deus abençoe a todas as crianças e famílias. Obrigada pela sua presença na nossa leiturinha bíblica. Jesus te ama e eu também. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.